Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React, vamos reagir ao vídeo do SMzinho naqueles mercados de carne da Ásia. Eu ainda não vi, foi uma indicação de vocês lá no Discord, então se vocês querem indicar conteúdos pra mim, me indique o link dos vídeos que vocês querem que eu reaja no Discord, tem link aqui na descrição do vídeo, beleza? Porque aí, o que eu não reajo aqui, tá? No YouTube, eu reajo lá na roxinha, beleza? De quarta a domingo, a partir das seis, certinho? Então, vambora. Galera, SMzinho, rage, como assim? Reage. Tô péssima. Gente, olha só, antes de tudo, fique até o final pra palavra secreta pra vocês comentarem aqui nos comentários, beleza? Fique atento, se inscreva, ativa o sininho e é isso. Curtam logo agora a Diniz, que é entretenimento garantido e vambora pro vídeo. ...pá o mercado, tá ligado? Aquela bagulha. Tipo agora? Tipo agora. Menino? Menino? Ó o que tá gritando aí já, ó. E ó, o moceguinho ali, já tá no nome. Ai, gente, é triste. Não sei nem entretenimento garantido. Aquele começo de negro gato e do rei... de Roberto Dada, né? E ó, que lá, ó. É isso aqui. Bem-vindos ao mercado do Mohon, eu tô aqui com o Ali. Gente, eu tive a pôr nele. Eu não caçou com o nome, mas é um mocego. Mas acho que não tá não. Eu dou uma risada, não duram muito tempo. Vai nessa terra aí, Batman é personagem culinário, né? Até que você é fudida aí, mano? É duriança, hein? O conceito de novo pode ser muito diferente da sua própria, mas eu não estou viajando aqui para consumir o caminho local de vida. Eu estou aqui para aprender mais sobre a Mena Hassan, pessoas do Sulawesi. Como você quer que eu preparei isso? Os locais aqui são os animais guiados. Meu Deus, da maneira comível. É bom te conhecer, obrigado. Sério, eu acho que eles nem comem isso de verdade. É só para os turistas trouxas. Na vida deles, eles nem devem comer isso. Poxa, velho. Não acham. A gente vai, na verdade, capturar os cachorros, certo? É, o nosso cachorro aqui, dois cachorros. É, por isso que eu não quero... Ela tinha dois cachorros levados, escutado. Pua, bicho. Que isso? Desapegado. Tinha dois cachorros levados? Gente, é o nosso cachorro daquela relação. Ainda bem que a minha dorme é cheia de problema de saúde, não é? Tem amor de mundo, velho. Já avisou algo. Tem a cachorro todo dia. Tem amor de mundo, velho. Não é uma boa câmera. Tem boi de maçã gabiru aqui, mano? Essa, velho. Caramba, tem um gabiru de... Ah, não. Ele vai comer. Ele vai comer. Não, não. Ei, tá bonitinho assim, pô. Se não fosse um rato, dá para comer, né? Para com isso. De boa, caramba. De boa, caramba. Para com isso. Isso aí é errado. Isso aí é errado. Isso aí é errado. Gente, isso anda no esgoto? Não, não. Ai, eu não. Ai, eu não. Ai, eu não. Que rato. Eles pegam eles da floresta, da terra. Por que você sobe esse problema? Olha aqui para vocês que soe da floresta, eu saio do poeira, irmão. É. A floresta, né? Nem faz sentido. Foi. Tudo silvestre. Quando é que os caras chegam, passam a mão e vem pro caramba comer, toma no cu. É, o cara pega, passa a mão na rola, pega no rato, mostra e devolve. Coça o cu, pega no rato, mostra e devolve. Ah, é, tu tá preocupado? Vixe, até limpo, né? Mas depois de fazer isso... Estou julgando que é rato, meu irmão. É, vai julgar, eles estão comendo um rato. Vai tomar no cu, velho. Esse é o rato dentro da Coca, foi? A Coca tem parceria com a Tailândia. Gente, olha só. Rapidinho, para não atrapalhar o vídeo de vocês. Eu já limpei galinha. Mas não pode ter cabeça, com cabeça é difícil, sabe? Tranquilinho, mas de galinha com a cabeça assim, aí é muito triste. Ai, credo. O sabor da Tailândia. Rapaz, velho. Aí, ó. Opa, velho. Ah, não. O problema da China é que os caras comeram mocego cru, pô. Aí os camarada tava... Aí, velho, o bicho tem uma ganha de mocego, pô. O bicho tem uma ganha de mocego, pô. O bicho tem uma ganha de mocego aí, ó. Pô, velho, o pé flambado. Um flambado. Ai, bicho, bicho, é flambado. Tu tem noção que o cara tá tocando fogo no lado do pé do amigo, velho. É, ele tá do lado... Nossa! Jesus tá! Eita pé! Jesus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha aí o Batman! O maluco tem bebê do real! Oh, Jesus! O maluco tem bebê do real! Oh, meu Deus! Eu iria só pra ver o rolê. Só pra ver a bagunça. Eu não beberia nem a água dali. Você nunca teve isso? É um pintão. É um pintão. É um pintão. É um pintão. É um pintão pra fogo ali, ó. Ele é um pintão pra fogo. É um pintão pra fogo. Então, ao invés de porco, tem um bicho flambado. Veja isso aí. Você tem... Pô, ai, ó. Churrasquinho em fogo. Esse aqui lá não teve, ó. Esse cabelo já toca fogo antes. Pegou, botou fogo e foda. E você vê como bagulho é ruim, né? Porque ele está com fogo, o negócio parece que não tá queimando direito. Demora. Eles ainda estão capazes de capturar boas, e atrair esses bichos. E, ao invés de bicho, eu acho que tem bicho flambado. Eu vou ser honesto. Eu tô um pouco mais forte agora. Eu vejo um pichinho de ceguinho, e todos os mamíferos ali. Não vamos seguir... Aaaaaaahhhh Olha a cobra! Os caras catais, cara, tem um gosto ruim de copo não tem. Meu chezinho, velho. E a garrafa d'água do lado? Pelo tempo você passou por mim? Escape do d'água. Então, as pessoas podem vir aqui, trocar uma peça e pegar a casa, hein? Sim. Você está vendendo pichão, você está vendendo boas... Gente, é carne. É proteína. eu tô aqui julgando a comida a gente põe outras coisas também mas assim que passa no esgoto pra mim a cobre eu acho que ok cobre ok mas eu sempre preservação é um pouco de preservação tem não está gostando da barriga para você fazer um jeito é a gente inventa é tipo um beleza entre os últimos anos de repente estão fazendo um controle na cara não transmitir doenças porque a cacaução governo interventa de 5-year-oldo é um ex-tendente de alunos é proibido por lei vai poder começar a comer isso não dá não Ah, eu já dou um pouquinho. Olha o Wakanda aí, o Wakanda forever. Caraca, que comentário idiota, o Wakanda forever, porque a gente tava lá, gente, que fescura e nada, não tem fescura nenhuma, é, comida, mas assim, não tô maltratando, mas tem algum animal que acha que não é um pra comer? Tem algum bicho que não come, vamos ver. E rato é fraco. Tá difícil escolher. Ele come tudo, ele tem que ver. Andou, 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 andou. Tem um rato escondido na linha dele ali, ó, ele escapando. Caralho, diga aí, os cintas vão comer. E tudo que tiver na terra, menos tem. É, tudo eu comi, viu? Não tem no veneno. Ah, apesar que tem uns que tem, mas dá pra tirar, né? E que é isso, testículos? Ah, gente, nada ali é confiável. Bastão de morcego. 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 Não tem necessidade de comer cachorro, né? Tem muito bicho ali que eles já comem. O morcego, o rato, a cobra, os negócios, os javali. Os caras vão comer a coroa. Já estão marcando já, velho. O telefone, o zap, eu digo que vou lá, velho. Marcada, a gente vai empurrar na coroa. A gente vai comer a coroa, velho. Porque comem tudo. Talvez é por isso que ela, uma vez mais, sentiu a urgência de comer uma comida quente para os estranhos. Arrumar a coroa rica. Até a bota. Eu vi que bebeto, pô. Olha aí. Caraca, eu vou botar pra dentro depois de um ramo, velho. Caraca, colocou um de mato ali, beleza. Tá, e que adianta? Tá bonito aí. Parece aquela irmãzinha assim, velho. Vai fritar o quê? Um rato? A carne dela é bonita, pô. Meu Deus, é carne de cobra. Ah, sim, eu acho que eu como. É cobra, é carne. Mas como eu comeu carne de javali, não, Bahia? Ah, é carne de javali? Não, não. Eu comi... Javali é tipo porco. É carne de porco. Né? É bom, isso é bom. Não, o javali eu acho que é aceitável, né? Parece que tá parecendo um pouquinho de coisa bagueira. Ah, peixe. Porra, Bahia, os caras comem... É, tá. É, peixe ali, pô. Tá secão. Até aí, beleza. Peixe tranquilo. Agora, rato. É um rato? É um rato, não, pô. É um rato, pô. É um rato, pô. É um rato, pô. Gente, a coroa tá aí, os caras se engraçando com a verra, ficando nessa brincadeira. Ih, Oxi. É um rato que a coroa com o mestinho de lá, né, velho. E o javali é velho? Vai pra fuma. Daqui a pouco. As únicas coisas com o mestinho de lá. Daqui é pouco. As únicas coisas com o mestinho de lá, velho. Tu percebeu que a corona, a pessoa mais normal do lado, ela disse que não come e come, não come rato. Normal. Quando eu era tão jovem, eu comi rato, mas... Já velho e toque. Não é mais nova que o meu cachorro, mas não como mais não. É. Também ela pinha quando pegou o amor levado. O Bilu já acabou. Ai não, eles ainda focam nos doguinhas. Mas eu gosto de nada, coitado, velho. É, é por isso que eu não gosto. É ela que tinha dois doguinhas e não tem mais. Os caras não gostam de cachorro. Quando ela pega a mão pelo bichinho, os caras vão sequestrar. Vem lá. Pagar resgaditos. Seguestrar para pagar resgaditos. Seguestrar para pagar resgaditos. Seguestrar para pagar 4 ratos. Não, não falha. Seguestrar o cachorro é encontrar na pira lá no cardápio. Que lugar bonito. Mora bem. Eu devolvo o seu cachorro com o pezinho em gabiru. E o sambal começa a começar. Começando com o ginger e o shallots, um monte de chiles de chile, tomatoes, um salto em seasonings e, finalmente, o pão de pão. Essa salsa indoa vai perfeitamente com chiles de bananinha. Maldi, nós temos ambos os caras de pimenta. Pô, mas ela não vai empanar não. Pô, eu gosto de empanar. A gente tem um doguinho vivo ali. Ela não deve ser comedora de doguinho. Ah, a banana tá meio dura, hein? É, bananinha com pimenta? É bom. Só que eu prefiro empanadinha. Ah, gente, é empanadinha com uma farinhazinha. Empanadinha com farinha de pão. Pô, melhorzão. Cara, é baiano, não gosta de pimenta. Eu vou lhe agredir, baiano. É, tá muito baiano que eu não come pimenta, que é verdade. Banana verde dá um rasta, pô, hein? Não, mas banana verde pra fritar é melhor. Fica bom. É, sabia não. É, pra fazer chips é melhor. Mais sequinha. Porque a banana, quando tá madura, ela fica muito mole. Tá molenga. É, porque ela tá com água. Tira uma pasta. Tira uma pasta. Tira uma pasta assim. Ah, gente, eu como tudo ali. Tudinho. Tudinho. Até se tivesse carne de cobra, eu como. Mas, ó, morcevo e rato e macaco, não. E cachorro também não. Eu vou fazer um cachorro do Vitor sumir. Vai começar só a sair. Ai, gente, credo. Não tá rachando pra comer, mas assim, tá lindo a mesa. Só os cachorros do Vitor foi quem mataram o caçaco, senão... Tá sendo útil, né? É. Pô, Vitor, se você tiver um lugar que tem muito rato, se arrumar um ratoeiro e fazer um consórcio com um restaurante de Vietnã. Ah, não. Que é. Hum, arrozinho, arrozinho dela. É diferente, aquele... Que é aquele... Eu ia falar aquele chinês, mas eu não sei de onde eles são, eles são da Ásia. É, exatamente. Eu ia falar do arroz chinês, do arroz abonente. Depois puxa e come. É o arroz grudinho, grudadinho. Oh, é um arroz grudadinho. Você gosta de comida grudadinho, né? Mas tem uma coisa aqui que eles realmente não usam em Chicardão. Tá próximo a comer a carne de... Vamos aqui. O rato aí tá muito emocionado. E olha o poró frito. É. Hum. Tá de boinha essa comida aí. Hum. 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 Comer cadeirantes não. Não tem nada, pô. René, levanta e come. Por aqui já tão comendo. Aí lá. Ô, Getões. A gente viu. A gente viu aqui, mais ou menos. Hum. 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 A Vé deve ser o único... A única. A ONU. Tem gente que bebe sangue de cobra, né? Gente, olha a mãozinha do morceguinho. Aí começou a ficar. Você já vira um bebê morcego? É fofinho. Tá. Eu já tive sapo de criação, mas... É, eu não concordo. Eu quero dizer uma coisa, Holly, por me convidar hoje. Obrigado. Para esse maravilhoso escapado hoje em Indonésia. Ele também tem uma empresa chamada... Que lindo. Olha. É hiperco dali, não é? Puta, tu. Do caralho. Vou levar no mercado dos caras que matam bicho e come bicho doido. Vai se fuder. Credo. Mas adorei. Muito bom. É aqueles vídeos que a gente fica entertido e com uma certa agonia também. Gente, palavra secreta. Coloca aí nos comentários, Gabiru. Gabiru. Eu não sei se eu já dei, mas... Coloca Gabiru. Não. Melhor. Comenta aí nos comentários. O que que vocês comeriam? Melhor. O Gabiru. O... Que é o rato, né? O morcego. Cobra. O cachorro. Vocês comeriam uma dessas quatro? Coloca aí nos comentários. A palavra secreta é a sua resposta. Um pouco complexo. Eu achei, mas... É isso. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada por vocês assistirem até aqui. É muito importante que vocês se inscrevam. É de graça. Ajuda muito a gente crescer. Porque o YouTube não ajuda tanto assim. Então, a gente tem que produzir vídeos todos os dias. E uma maneira de vocês ajudarem a gente, para a gente não ficar dependente do AdSense, é ajudar a gente a ser membro. Seja membro aqui no canal Kinemando. Pode ser membro cafezinho, executivo e gourmet. Isso mesmo. E com um membro cafezinho, com apenas o i99. Você, cada tempo... Cada vez que você vai ficando, né? O membro... O tempo de membro aqui no canal. Os meses vai modificando as suas joias. Você vai ficando uma joia mais preciosa ainda a cada mês que passa aqui como membro. E nos ajuda muito a crescer os conteúdos. Beleza? Um beijo a cada um de vocês. E até daqui a pouco, pessoal. Tchau, pessoal.